E aí galera, estamos aqui para mais um vídeo Hoje está diferente, como é que é hoje meu pai? Hoje é um vídeo muito especial Tem que falar alto, não tem que entender não Hoje é um vídeo muito especial que vamos para o estádio do Botafogo Hoje é o jogo Botafogo e Souza Hoje é a final do campeonato do Paraibano Isso aí, final do campeonato do Paraibano E olha um pouquinho do que vai ter hoje aqui no vídeo Olha aí, olha aí, confere aí Então galera, é isso aí, o que vocês viram aí É só um pouquinho do que vai ter hoje aqui Aqui no Amidão, na Paraíba Final do campeonato do Paraibano Hoje vai ser um vlog muito, muito top Então se eu fosse você, eu não perdi Fica até o final desse vídeo E já aproveita Deixa o like Se inscreve no canal E aperta o sininho Para não perder nenhuma notificação do nosso canal E o nosso nome é Eu sou o Brian E... Tá, Alex E o pai do Brian Então, como ele falou aí Você já aproveita Se inscreve no canal Não custa nada É só apertar o botãozinho aí Apertou Aperta o botãozinho Apertou no botãozinho, inscreve aí Curtiu, ativa o sininho Então, é isso aí Então, vocês ficam Fica um pouquinho O que vai rolar aqui no vídeo Então a gente vai Postar pra vocês aí Um pouquinho O que vai acontecer aqui hoje Beleza? Então Então É isso aí, valeu Já tá aqui, ó Camila do Belo Pronta Eu nasci em Sousa Mas eu me considero Pessoense Já tô aqui há 33 anos Já me considero pessoaense Então eu sou o Botafogo hoje Então eu sou o Botafogo, né amigão? Então é isso aí Acompanha o vídeo E a gente volta já já Bora? Bora Como é que é? Aê Vamos mostrar um pouquinho aqui, né, Papai? Do entorno aqui do estádio Olha, pra quem quiser comer alguma coisa aí Tem aqui, ó Vem Quer comer, ó Beber também tem aí Tem quem quiser E aqui fica a galera do Botafogo Olha, quem quiser comer, papai Tem, né? Galera do Botafogo E aqui fica a entrada Aqui bancada a sol E aí, papai E aí, papai Bora, Belo Sim, 9 anos Sim, 9 anos E aí, papai E aí, papai E aí, papai Estamos dentro do estádio já aí Papai, papai, bota no bolso aí, ó Bota no bolso Vai, sobe, quer que tu saia na frente E aí, papai, bota no bolso aí Vai, vai, vai O seu sonho está realizado, menino O seu sonho está realizado, menino Você sonhou tanto, garoto E aí, papai E aí, papai E aí Pra cá E aí, estamos aqui dentro do estádio, né? Uhum Dentro do estádio, e aí O que é que você acha? Como é que vai ser o jogo hoje? O Botafogo vai ganhar O Botafogo vai ganhar de quanto? 2 a 0 2 a 0 Mano, meu palpite Meu palpite pro jogo de hoje vai ser Hoje vai ser um jogo difícil, tá? Hoje vai ser 2 a 1, Botafogo 2 a 1 pro Belo Não, eu vou fazer sabe o quê? Vou aumentar e fazer Vai ser 3 a 2 Ou 3 a 1 3 a 1 Mano, deixa eu ver o que eu passei Pô, o Souza não é um time É um time fraco Não, é um time difícil, viu? Eu acho que vai ser 3 a 1 3 a 2 3 a 2 Mano, eu acho que vai ser 2 a 1 Mas bora ver o que acontece, né? E aí, o que é que você achou? É como você imaginava o estádio? É Top? Uhum Final do Campeonato Paraibano Ah, e vocês vão ficar aí, ó O que vai acontecer Vamos mostrar tudo pra vocês, né, papai? Vamos mostrar tudo pra eles Sim Vamos mandar agora, papai Vamos, Aldir Vamos mandar um gramado ali Aqui, papai Olha Aqui Onde Pode ter acesso ao gramado Bem perto do gramado, papai E aí? Aqui não é gramado artificial, não Não, aqui não é gramado artificial, não, mano Aqui é gramado de verdade Não é artificial, não De verdade Ali, ó Ali tá torcida organizada ali, ó Do Botafogo Torcida organizada do Botafogo Aqui, ó Aqui é a área onde fica os torcedores Geral Aqui se chama o geral Aqui, geral Olha aquele lado lá, ó Aquele lado lá se chama Lado sombra Entendeu? E ali, daquele outro lado lá, ó Fica a torcida visitante Ali também, ó Ali, ó A torcida visitante tá ali, ó Lá na ponta, lá Que no meio deles, ó Tem uma barreira arquibancada De metal, tá vendo? Além de vidas do suicida Entendeu? E ali, papai, ó Ah, Botafogo entrou Botafogo entrou em campo Já tá ali, já o Souza E ali o Botafogo Só esperar, né, papai Só esperar começar o jogo Na sombra do papai, né Titu tá aqui também, Titu, ó Vovô Todo mundo aqui E ali O O O O O O O O A CIDADE NO BRASIL 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 GOL A CIDADE NO BRASIL 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 GOL DO BOTAFOLO GOL DO SOUZA 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 GOL DO BOTAFOLO GOL DO BOTAFOLO GOL DO BOTAFOLO GOL DO BOTAFOLO GOL DO SOUZA GOL DO SOUZA GOL DO SOUZA Mais uma cobrança indefensável Nessas disputas de penaltis GOL DO SOUZA 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 Acabou! O Sousa é campeão paraimano de 2024! O Sousa não mereceu ser campeão, foi tudo erro do Botafogo, o Botafogo também não jogou bem, mas enfim, é isso aí. A curva foi de Monstro do Pântano. É frio, Monstro do Pântano. Primeira vez que veio no estádio, já foi o, olha, é de Monstro do Pântano, olha. Diga aí, que foi o perfil do dia. Primeira vez que veio no estádio, deu razão o Botafogo. Mas é isso aí. A pessoa se inscreveu, sem você não estar triste, mas tem que pedir. Se inscreve aí, deixe o like, aperta no sininho para não perder nenhuma notificação do canal. Não custa nada escrever, apertar o sininho, deixar o like. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Let's go! . . . . . Tchau, tchau.